Ela ainda não conhece o poder de Cranj Nova Geração. Mais crocante. Mais explosivo do que nunca. Nem imaginas! Sabes que vi a Filipe com o Miguel? Coitada do Sofiel, é incrível! Cranj Nova Geração. E agora, Top Cranj, o novo estudo de sabão. O referendo é a forma de consulta direta aos eleitores sobre as grandes questões do país. No próximo dia 8 de novembro, os portugueses irão responder às seguintes perguntas sobre a regionalização. Concorda com a instituição em concreto das regiões administrativas? E concorda com a instituição em concreto da região administrativa da sua área de recenseamento eleitoral? Os eleitores assinalarão com uma cruz o quadrado do sim ou o quadrado do não, conforme as suas opções. O voto de todos é essencial. Não deixe que decidam por si. Vote. Comissão Nacional de Eleições. Reforças as tuas defesas todas as manhãs. Se não o fazes, milhões de agressões externas debilitam o teu organismo dia a dia. Actimel da Danone. É um produto totalmente natural que contém lactobacillus casa imunitace, uma bactéria láctica que consegue chegar à flora intestinal para reforçar e defender o teu organismo. Novo Actimel da Danone. O teu gesto de saúde matinal. Hum, Danone. Ártico. Navio mercante russo imbatível há oito dias preso no gelo. Cruzas a Espanha para a Tórtica. Apercide. 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 Capitão. Capitão. Bravo. Radiador Bravo. O quebra gelos. O FESA. Ponha-nos à prova. Eu sou Maria de Lourdes, sou assistente comercial, sou casada, tenho uma filha e dois queijos. Eu, como todas as donas de casa, tenho problema com as roupas. São os colarinhos difíceis de lavar, as nódulas de fruta, de café. Com lexívia conseguimos tirar as nódulas, no entanto estragam-se os tecidos, as cores ficam alteradas. Agora há Blanca Pastilhas muito para além da lexívia. Remove as nódulas difíceis e branqueia, mas sem estragar as cores. Portanto, no fundo, uma só pastilha nos resolve os dois problemas, que é branquear as roupas e tirar as nódulas difíceis. A paz israelo-palestiniana está de novo ameaçada. Poucos dias depois da sua assinatura, o acordo está suspenso devido a um atentado, hoje, no mercado judeu, em Jerusalém. Aureli Fria. Sim, um atentado esta manhã fez dois mortos e 21 fris e foi já reivindicado pelos integristas islâmicos do Hamas. Por ter sido um ato radical, a autoridade palestiniana diz que não há razão para suspender o acordo de paz. Às 8 horas no Jornal da Noite, vamos trazer-lhe as imagens, vamos trazer-lhe também as reações a este atentado. Não perca às 20. Se acha que limpar o chão a seco é uma direta difícil e complicada, experimente Vile da Mopasec. Uma limpeza prática e eficaz graças às suas fibras especiais que atraem toda a sujidade. Vile da Mopasec. Limpeza sem esforço numa só passagem. O som incomparável do cristal da Boébia. 62 obras de arte talhadas como diamantes formam a coleção Boémia Top Cristal. 12 jogos com 4 tipos de copos, champanhe, água, vinho branco, vinho tinto e 12 copos para whisky, plenos de sabor artesanal. Uma maravilhosa licoreira e um elegante jarro para água. Boémia Top Cristal. Todo um maravilhoso jogo de brilhos e transparências. Ligue já o 0821 1010 e peça informação sem compromisso. Poderá reservar a sua coleção por apenas 6.900 cudos por mês sem juros e receberá duas magníficas ofertas. Um elegante móvel vitrina para guardar e expor a sua coleção. E o livredor da Boémia, em que a coleção Top Cristal figura entre as grandes criações da Boémia. Um investimento seguro e rentável. Ligue já o 0821 1010 e peça informação sem compromisso. Poderá examinar todo o conjunto em sua casa durante 10 dias. Se não ficar satisfeito, iremos recolhê-lo sem encargos para si. Epic Club. A bordo do Titanic, dois jovens viveram a maior história de amor de todos os tempos. Ligue já o 0641 655 556 e diz-nos quem é o ator principal do filme Titanic. E habilita-te a ganhar uma viagem para duas pessoas num cruzeiro de luxo ao norte da Europa. Hipótese A, Leonardo DiCaprio. Hipótese B, Robert De Niro. Ligue já o 0641 655 556 e habilita também a ganhar cassettes de vídeo do filme. Titanic, já disponível em cassettes de vídeo e edição limitada. Ligue já. Basta um gesto para estar em forma todo o dia. Usando a Ativa da Omsa. Não deixo que as minhas pernas se cansem. Ativa da Omsa. Uma massagem que dura um dia. Hoje tenho mais um bom conselho para si. O trem de cozinha daia-casa. Com este trem pode cozinhar a vapor, sem gordura, em pirâmide e sem água. É fabricado com melhor ácido inoxidável aos 8x10 e acabado em ouro de 24 quilates. Tem fundo térmico, reborda antipingos, todas as tampas têm práticos termostatos e as asas são em baclite para defender do calor. Adquirindo hoje este trem, receberá 3 espetaculares ofertas. Este fantástico serviço de pratos em porcelana, mais um serviço de copos de 24 peças e este faqueiro em acior. Se já tem estas ofertas, escolha entre um forno micro-ondas ou uma padelhagem de som estéreo com CD, rádio e cassettes. O preço é de 80 mil escudos ou come das prestações de 5 contos por mês. Ligue já para o número 466-4455 da FED-Lisboa, mas rápido. Esta promoção é limitada ao estoque existente. Pegue-no aos escutadores e dê a casa ao seu dispor. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto